O que que é a Athe? Ele que 관주am a está pra casa Está plena Alemão? É assim? Está pleno Alemão? É bom... E chorou nesse chão Você está tocardando O que é a Athe? É alegria O que é a Acona fazendo? E aí Ráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Jumboa, né, cara? Jumboa, jumboa 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 Jumboa